Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, eu sou o Gabriel e vou mostrar a você como ter vários comentários bíblicos gratuitamente através do aplicativo MyBible, ok? O aplicativo é esse que você está vendo na sua tela, você pode pesquisar aí na loja de aplicativos do seu smartphone Android ou iOS. Instale o aplicativo, então clique em abrir. Aqui eu já estava com ele aberto, deixei um texto qualquer aqui selecionado. E logo ao abrir o aplicativo você pode vir aqui no menu, nessa parte de baixo onde você está vendo escrito aqui tópicos do dicionário, se é a primeira instalação que você fez do aplicativo, muito provavelmente vai ter uma opção escrito ativar o modo completo. Você deve clicar nessa opção para habilitar mais funções do aplicativo, ok? Uma vez ativado o modo completo, você vai logo em seguida através do mesmo menu aqui, você vai clicar em módulos, ok? E aí eu já vou dar uma dica para você, você pode selecionar aqui no rodapé, onde você está vendo escrito todos os tipos de módulos, você pode selecionar aqui português, caso você queira módulos apenas no nosso idioma, no português, e você pode selecionar aqui todos os tipos de módulos também, você pode ver aqui todos que estão disponíveis, ok? Nós temos aqui comentários, você vai selecionar aqui e aí você vai escolher quais comentários você quer adicionar aqui no seu aplicativo. Bom, eu vou selecionar aqui alguns, mas você pode selecionar depois a seu próprio gosto. Vou selecionar o Barclay, NT, vou selecionar o Bacon, alguns comentários que eu já li, algumas coisas, e me ajudaram. Vou selecionar também o Champlin, que é muito bom, Francis Davidson, vou selecionar o Metal Air, MacArthur, Manual de Dúvidas, que também ajuda em algumas situações, Mood, Vibra Shed, pronto. Por enquanto é tudo, você pode clicar aqui no botão de Download, clicar e esperar ele completar o Download de cada módulo. Você pode ver aqui que haverá uma barra de progresso para cada um deles, conforme você está vendo aqui. Pronto, instalado. Bom, antes de sair dessa janela, eu vou te dar uma outra dica. Você vai clicar aqui onde está comentários e você vai vir na opção módulos de Bíblia. Você pode explorar os módulos de Bíblia e ver aquelas que você quer instalar para os seus estudos pessoais. Vou dar aqui uma dica de você fazer a instalação do módulo King James Fial. Você vê ali que já está instalado no meu aplicativo, Bíblia King James Fial 1611, a sigla é KJ Fiel. A King James Fial, ela foi publicada no Brasil pela editora BV Books. Ela corresponde exatamente àquela tradução do Rei James de 1611. Ela usou os mesmos manuscritos como base, ok? A King James atualizada que você está vendo aqui acima é um trabalho da Abba Press e ela não corresponde aos mesmos manuscritos utilizados na tradução da King James 1611. Cada uma delas tem as suas vantagens e as suas desvantagens, os seus acertos e os seus erros. Cabe a você, estudante da Bíblia Sagrada, fazer sempre consultas ao idioma original para ver se a tradução está correta, ok? Então você instala aí o módulo da Bíblia King James Fial 1611, porque embora seja instalada o módulo da King James Fial da editora BV Books, ela vai vir com os comentários da Bíblia King James atualizada. E esses comentários ajudam também em muitos casos, em muitas situações. Agora eu vou voltar aqui para a janela do meu aplicativo. Eu selecionei aqui, por exemplo, João 7, 37, foi por acaso, eu não escolhi esse texto aqui com um certo objetivo, mas o versículo diz o seguinte, No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, Se algum homem tem sede, deixai-o vir a mim e beber. Aí logo em seguida você vê um comentário, dizendo, o último dia era o oitavo dia da festa dos tabernáculos e era sagrado como um sábado. Em todo o tempo da festa, um jarro de ouro com água do tanque de Siloé era derramado como libação sobre o altar do sacrifício matinal. Esse comentário aqui, ele tem certas informações históricas. Essas informações históricas, elas são úteis para você compreender muito do texto bíblico. No entanto, eu já posso dizer que você precisa filtrar os conhecimentos que esses comentários transmitem para você. Relatos históricos que concordam com outros relatos de historiadores são válidos, onde você encontra esses relatos em outras bibliografias. Mas ele também traz muitos comentários subjetivos, que refletem a crença, a opinião ou a interpretação do próprio autor do comentário ou de um certo segmento religioso. E aí você tem que fazer esse filtro desse conhecimento para ver o que realmente condiz com as escrituras, que Deus deu e o que não condiz. Ele também tem aqui alguns comentários a respeito da redação do texto bíblico. Por exemplo, esse aqui, João 7, 39, o texto majoritário, que é o texto que se encontra na grande maioria dos manuscritos gregos, traz que creram, certo? O NTG é o Novo Testamento Grego, que é uma compilação do Novo Testamento Grego feita em 1904, chamada Nestle Allen. Ele omite a palavra santo, como está em King James. Então, ele dá essas informações, você pode explorar. Tem muita coisa para você explorar aqui. E aqui, o outro recurso interessante que nós temos são as referências. Você está vendo aqui no versículo 38. Quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Se você clicar aqui nessa referência, não sei se um ou dois cliques, depende da configuração do seu aplicativo, ele vai dizer para você onde está escrito esse versículo nas escrituras. Então, você vê aqui as referências em Ezequiel 47.1 e Zacarias 14.8. Há outro modo de ver isso também, que seria clicando no número do próprio versículo. Aqui, eu não sei se um ou dois cliques também vai depender da configuração do seu aplicativo. Aqui você vê que ele dá vários outros versículos de referência. Basta você explorar o aplicativo, você pode clicar aqui, e eu quero versículos de referência só no Pentateuco, na Torá. Ele dá aqui só esses versículos. Eu quero versículos de referência só nos profetas, e que ele dá o versículo de referência. Eu quero versículos de referência só nas cartas do Paulo, e ele que lhe dá esses versículos. Se você selecionar essa opção aqui e clicar em cima do versículo, ele vai copiar automaticamente para a área de transferência. Você pode clicar aqui para compartilhar o versículo também, ok? Bom, agora vamos ao que interessa. Como é que eu faço para ver aqueles comentários bíblicos que foram instalados há pouco? Você pode clicar e segurar em um versículo, e vai abrir esse ícone aqui de um livrinho com dois pontos. E aqui estão todos os comentários bíblicos a respeito disso, ok? E você pode explorar aqui, olha, Barclay NT, João 7, do 1,53. E ele vai explicando aqui, João 7, não o tempo do homem, mas o tempo de Deus, reações para com Jesus, vereditas sobre Jesus. E ele vai dando aqui, né, vários comentários aqui. Aí nós temos o comentário bíblico Bacon, ele dá aqui uma prévia do comentário. Você pode clicar aqui para estender todo o comentário. Você vai ver ele aqui quanto conteúdo tem para você estudar as Sagradas Escrituras através desses comentaristas aqui, ok? Desses comentários. Você pode ver esse aqui. Esse comentário aqui é sobre todo o capítulo de João 7, certo? Deixa eu ver que ele é bem grande esse comentário aqui, pelo menos. Vou continuar descendo. E aqui temos os demais comentários. Temos o Champlin, né? Ele traz aqui diversas informações. Temos aqui o Francis Davidson. Henry. MacArthur. Moody. Shed. Bom, você pode clicar aqui na opção copiar. Para ele copiar todo o comentário para a sua área de transferência. Quando você der um clique, você pode clicar aqui em compartilhar. Ou você pode clicar em ir. E clicar sobre o comentário. Para ele abrir o comentário na janela da bíblia. E aqui você tem todo ele, ok? Aqui ele já tem o link para você abrir algumas passagens. Você vai clicando. Ele vai mudando. Então está aí. Esse é o aplicativo. Dessa forma você tem vários comentários bíblicos nele. Você pode instalar os outros comentários também. Certo? Muito bem. Eu sou o Gabriel. E nesse vídeo eu ensinei você a instalar vários comentários bíblicos gratuitamente aqui no aplicativo. O aplicativo MyBible. Bem como algumas outras funções do aplicativo. Assista os outros vídeos do nosso canal para saber mais a respeito. Curta o vídeo. Compartilhe com outros irmãos estudantes das Sagradas Escrituras também. Um abraço e até a próxima.